A TV mostrou o caso da garota de 17 anos que havia sido raptada pelo namorado. Conta pra gente, como é que foi essa história? Você estava em casa, ele te mandou uma mensagem, te mandou pra sair, a gente já sabe. Daqui, vocês viajaram e você foi parar em Penedo, lá em Alagoa? Sim, aconteceu aqui na segunda-feira, no dia 5, ele me liga, vamos sair. Porque mesmo a gente terminando nosso relacionamento, a gente estava separada há um certo tempo, uns três semanas, quatro. Eu falei, Diego, eu não quero terminar minha amizade com você, entendeu? Quero ser sua amiga. Aí ele me liga falando que a irmã dele estava me esperando com uma colega minha no Camaro. Só que eu não sabia das escalas dos shows, eu não sabia que não tinha show na segunda-feira. Chegando no Camaro, cadê? Cadê show? Cadê irmã? Cadê amiga? Não tinha ninguém. De lá eu entro no carro, peço o Diego e me leva embora. Ele me levou pra morada nova, na quebrada, no escuro, só terra e mato. E lá nós começamos a discutir, começamos a brigar. De lá ele me levou pro anel viário. Aí nós começamos a notar, ele quase quebrou meu braço, me mordeu na minha bochecha, no meu pescoço, tudo assim, me enforcou, bateu no meu rosto. Eu bati nele também, agredi ele. Mas ele é bem mais forte do que eu, não tive nem reação direito. Aí de lá ele me levou pro motel, a gente brigou mais ainda lá. Eu tentei chamar as pessoas lá. Tentei pegar o telefone, mas ele arrancou o filho do telefone, entendeu? Aí eu tive que ceder a todas as vontades dele, né? Aí vocês mantiveram relação sexual, mas você não queria? Não. Não tive relação sexual com ele na segunda-feira, mas a força, né?